Não, fica para trás, vem. Está filmando eu. Eu não sei. Como é isso aí? Ah, caramba. Você está bom? Vem, garoto deus. Está filmando lá. Está filmando? Está filmando o que aqui? Não, é normal aqui. Está filmando? O que eu estou achando está baixo? Não está baixo não? Esse aqui é um grande amigo meu. Estou filmando. Ele me cobrou. A gente já faz dois anos que não vem. Eu acho que faz mesmo, cara. Faz isso? Eu falei, tem que ir lá, Edgar. Falei para a mãe dele que ele ia vir. Dá para vir com outros motivos. Mas esse aqui é um camarada. Você que está em Jacareí, fora de Jacareí. Vem para cá, pesqueiro Santo Antônio. Muito conhecido. Sai daqui da avenida. É bandeira branca ali, né? Rodovia Zerbini ali. Tem o posto Shell. Você que vem de Jacareí, por exemplo. Lá do direito. Vem de São Paulo, né? Daquele outro lado. É lado esquerdo. O posto Shell. É o único posto Shell que tem aqui, né? Isso. É a referência. E olha. Esse caboclo aqui é o seguinte. Ele mata o porco e faz o torresmo. E eu acho que ele está matando aqui um... Parece uma galinha ali, Edgar. Olha. Parece uma galinha. É um porco. Filma aí. Olha. Vem o trabalho. Está com o maçarico aí, né? Tem que fazer o serviço. É. Olha. Filma aí. Ele vai fazer aí. Olha o trabalho aqui. Para chegar depois na sua mesa. Ah, é? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Não é fácil, não. Olha o trabalho. Está vindo por aqui, né? É. Olha o trabalho ali. E aí não pode marcar para o belé, né, José? Não. Não pode marcar para o belé aqui do céu. Esse negócio tem que ser rápido. E mudou ali. Ficou bonito. É. Ficou bonito lá, né? Ficou, né? Você expandiu mais ali? Ah, sim. Vem, tá. Vem. Porque faz tempo mesmo que você não vem, né? É. É. Já faz mais de anos. E aquela área que você colocou ali para os artistas, né? Isso. Fez um pouco. Então, tem música aqui, ó. Aos domingos, não é não? Todos os domingos. Sabe o telefone de cor? Para passar para o pessoal que está assistindo. 39528629. É o 12. O Jacareí. Isso. Quando a gente entra aqui, eu já falei isso para o seu Zé. Nem parece. A Dona Rosa daí? Não. Ela está, acho que foi para a cidade. A Dona Rosa é expositoria. Olha. Você vai receber a gente com todo carinho. Eu tenho um particular coelho aqui que é o paizão nosso, né? Segundo paizão. É. Mas o pessoal, todo mundo elogia aqui, né? Todo mundo gosta. É. Então, venha para cá. Você em qualquer parte do Brasil, aliás, vende para visitar o Vale do Paraíba, né? Dá sim, ué. E, aliás, não é por nada. Tem os outros pesqueiros aí, mas o melhor pesqueiro que tem aqui na região é o dele. É. É. Do posto Shell aqui dá dois quilômetros. Dois quilômetros. Certinho. Aliás, até para subir aqui é fácil também. É a estradinha boa, né? É boa. É a estrada boa. Então, vale a pena aqui. O Edgar é a nossa câmera. Saiu certinho, Edgar? É. Um abraço a todos aí. Estamos aqui. Desejando um Feliz Natal para todo mundo, né? Isso mesmo. Um ano novo maravilhoso. E vamos que vamos. Comer um torresminho, uma cervejinha gelada. Sim. É. Peixe, né? Peixe. Vem pescar também. Passei agora com o senhor lá. Já pescou traíra. Está cheio de traíra hoje aqui. Pô, eu saí de São Paulo. Lá tinha uns quatro, cinco traíra que eu conversei essa semana. Aí vem aqui no seu Zé e tem traíra. Achei. Não quero atrapalhar vocês aí, não. Não, não. Vou lá tomar cervejinha. Depois eu vou para lá, né? Depois eu vou para lá. Qual é o nome do rapaz lá? É o GM. GM? GM. Marca boa, marca boa. GM é guarda municipal. É o GM lá. Obrigado, Edgar. É. Tem. Tem. Tem.